Gente, então... Ai! Pronto. Tô aqui no jogo, tá? Eu tenho que fazer um gol do meio de campo. É... Eu não tenho ideia de como eu vou fazer isso. Eu vou fazer o... Casual? Casual, né? Eu não jogo esse jogo. 1v1 duel! É melhor fazer gol de meio de campo do 1v1. É... No 1v1 mesmo, eu acho. Gente, o Optimus Prime falou assim pra mim, assim ó... Teclangão. Fala na data de lançamento do meu filme, por favor. E aí eu perguntei qual é a mesma data. Ele falou... 8 de junho. 8 de junho. Ou... Ou... 8 de junho. Nos cinemas. Nos cinemas. 8 de junho. Beleza, gente. 8 de junho nos... 8 de junho nos cinemas aí vai tá o Optimus Prime e os robôs loucos. Tem animal robô agora. Ai... Que legal. Sou muito fã de futebas. Marca um golzinho do meio de campo pra mim, Lizard. Foi isso que ele falou. Foi isso que... Foi isso que o Optimus Prime falou. Gente, assim... Eu não tô colocando... Se for perguntar pra ele, ele pode negar também, né? Isso tudo pode ser uma... Uma invenção. É que também a minha imitação, às vezes, ela transcende... O... O... O normal, assim... E os caras já ficam assim, mano... Mas ele tá falando ou é o Optimus Prime que tá falando? Vou completar agora. Nossa, mano. Se eu tivesse batido direto pro gol, eu já tinha completado... O desafio do Optimus Prime. Desafio? Ih, Juan. Tá moscando, Juan? Vou do meio de campo! Gente, isso foi do meio de campo? 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 Não. Ah, o Optimus Prime falou que não. Complicado, tá? Vou bater direto pro gol. Ah, é complicado, hein? Juan Douglas. Que coisa mesmo. Vai ser difícil fazer um gol no meio de campo, tá? Assim, não é difícil fazer, mas... Querendo fazer... Pressionado, porque o destino... Dos autobots tá nas minhas mães... Aí vai ficar difícil mesmo. Ó esse gol que eu vou fazer aqui, ó. Não vou não, na real. Eu não vou nem fazer esse gol. Se não for do meio de campo, eu não quero. Chega aí, Juan. Vem pro meio de campo aqui, fazer um favor. O Optimus Prime. O Optimus Prime. Olha lá, tá inventando moda, mano. Meu Deus, é um pior que o outro. Não é impressionante. Ó o gol do meio de campo! Sorte que esse Juan parece que ele é meio lerdo, né? Então eu vou... Vou poder... Tentar bastante aí, assim, sem querer. Desmereceu o rapaz, né? Eu tenho espírito esportivo pra caramba. Mas eu quero do meio de campo. Eu não quero fazer gol, não. Vou deixar ele achar que eu que sou... Eu vou deixar ele achar que eu que sou lerdo. Vai com calma, Juan. Ó, ó o gol do meio de campo, ó. Isso foi do meio de campo! Desenfio completo! Pode rodar! Desenfio completo! Vamos, do meio de campo! Tchau, tchau. 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 Deixa eu falar o nome deles pra vocês aqui, ó. Sérgio, Márcia, Carlos Eduardo e Rodrigo. É o nome aí dos novos robôs. Tô brincando. O nome deles é Primal, o Teetor, Airazor e o Rhinox. Que são esses que vocês viram no trailer, tá? Foram esses aí que vocês viram no trailer dos animais. Então vão ter vários robôs novos aí. Demorou? Qual que é a onça? Ah, deve ser o Cheetos, né? Ih, calma aí. Deixa eu quitar aqui, peraí. Ai, não vai dar tempo de quitar. Eu tenho que colocar um trem na tela. Eu tenho que colocar esse trem aqui, ó. Cadê? TB, Hot B. Calma aí, gente. Pronto, achei. Ele tava escondido. Ele tava escondido ali em cima. Tô contra o Davi Luiz. Ih, só não ficou centralizado, né? Tá me dando toque. Calma aí, eu já vou arrumar. Chulepa. Ai. Ai, moleque. Eu tô achando que o gol aéreo eu vou ficar devendo, hein? Não vou não, não vou não, não vou não. Não vou não. Só preciso de uma oportunidade de ouro. Que é essa. Ah, não é não! Ou era e eu desperdicei. Ih, foi o gol do Davi Luiz, tá? Parabéns pro Davi Luiz aí. Se o nome é despertar das feras, significa que tem animais, certo? Tem um calango, então? Não sei. Não sei. Tem algum robô calango? Se não tiver... Se não tiver robô calango... A coisa vai ficar feia. Eu vou sair do cinema revoltado. Cadê a representatividade do calangão? Opa. E olha lá o Davi Luiz, mano. O cara tá dando a vida. Pera aí, Davi Luiz. Tô querendo fazer um gol aéreo. Olha o Davi Luiz me chumbrecando aqui. Oportunidade de ouro! Ai, ficou difícil pra caramba. A publi do cara? Que que tem, velho? Cês tão rindo da minha publi? Isso foi um gol aéreo? Não foi, não. Isso foi? Isso foi? Isso contou... Ah, eu tenho que colocar o transformer no meio certinho. Tá no meio? Não sei. Parece que tá no meio. Não foi. Ai, tomei gol. Se o Optimus Prime tivesse aqui do meu lado agora, ele ia tá achando divônica a minha publi. Ele ia falar assim... Tô achando muito divertido. Tô achando muito divertido, calangão. Andou bem. Nossa, olha lá o que ele fez, mano. Eu devia fazer isso. Calma, o Davi Lucas. Cruzou. Cruzei pra mim mesmo. Isso foi um gol aéreo? Ai, gente. Tá difícil. Eu acho que gol aéreo é mais fácil fazer no 2v2, não é? Essa foi? Não foi, não foi. Não foi, não. Meu Deus, que feio. Feio é você, ô, indecente. Ai. Eu diria que foi. É, se vocês quiserem passar o pano. Eu amo o Transformers ver meu streamer favorito fazendo publicidade dele, só me deixa mais feliz ainda. Que legal. Anotou essa? É, ô, o Optimus Prime. Que legal, olha lá, ó. Comentário legal. Pra mandar pro relatório pro cara, olha lá. Calanzé, olha lá. A galera me ama, a galera me ama. Aama Transformers, a galera ama o Optimus Prime. Só amor, só amor. Ah, se fosse gol, se fosse gol era permitido, hein? Se fosse gol era permitido. Ah, mano. Isso valeu por um gol? Ô, podia valer por um gol, né? Ih, errei. Calma aí. Nossa, o cara vai ganhar de mim, o Davi Lucas. Errei. Optimus Prime, me ajuda. Chapelei. Mais uma tentativa. Deu errado. Deu errado. E o cara fez gol. É, gente, eu nunca mais... Eu nunca vou conseguir fazer esse gol aéreo, eu acho. Mano, eu vou colocar aqui, ó. Chulepa. Pronto. Optimus Prime chorando, vendo essa vergonha. Só porque ele é um carro melhor que eu? É isso? Ah, velho. Olha o Davi Lucas, mano. Como é que eu vou fazer um gol aéreo, cara? Assim, ó. Ah! Eu te odeio, Davi Lucas. Eu te odeio. No mundo do Transformers, você seria um vilão. E o Optimus Prime ia arrebentar com você no meio. Tô brincando, ele não faz isso. Quer dizer, faz isso sim. De certa forma, né? Mas tá tão desesperado pra não tomar gol. Putz, tá 5x2, ó, bicho burro. Tirei, tirei o bagulho. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Sai, Davi Lucas! Pelo amor de Deus! Que feiura! Eu nunca vou conseguir fazer isso. Nunca vou conseguir fazer isso, eu acho. Ai! Alô? Qual é o seu filme favorito do Transformers? O Despertar das Feras. Que nem saiu ainda. E é meu favorito. Eu gosto daquele do... What I've done! 2v2 é melhor? Putz, mano. Eu vou continuar no 1v1, mais uma vez. Se ficar muito difícil... Eu vou... Deixa que diga em que pensa em que fa... Mano, imagina o Optimus Paranáção. Deixa que diga em que pensa em que fale. Deixa isso falar de sua cara. Que isso? Que isso? Que isso? Não é? Não. Eu vou. E você não se torne. O que? Que isso? Eu vou. A CIDADE NO BRASIL 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 NÃO NÃO É MUITO DIFÍCIL IR consolidated IN RÉ, CARAA O OPTIMUS PRIME PODIA FAZER ISSO rated Ele podia fazer isso ele mesmo em pessoa, né? Em pessoa ele podia ir falar, né? E vir fazer. Galera, lembrando. O comando, exclamação, transforma. Vocês vão receber um link legal aí. Vocês conferirem aí em primeira mão. O filme novo, Despertar das Feras. Minha chance. Não! Mano, se eu arrumar alguém que tá AFK e fazer gol na pessoa AFK, eu acho que conta também. O Optimus Prime não liga pra isso. Vou explodir. Aí agora eu vou e faço meu tramo. Yes! Yes! Isso foi mortal! Isso não foi mortal? Isso foi mortal? Isso foi mortal? Mano, eu acho que foi mortal. Olha lá. Eu dei um mortal. Não foi? Como não foi, cara? Eu dei dois mortais. O Optimus... Olha, se contou, eles passam o negocinho. Se não contou, não passa. Não contou, então. Tá bom. É... Vamos lá, eu faço outro. Não tem problema, não. Eu faço outro. Vamos embora. Olha o gol aéreo que eu fiquei devendo aqui, ó. E esse? E esse? Contou? Isso foi mortal. Olha lá. O meu carro indo pra trás, ó. Chulepa. Mano, esse contou. Produção? Produção? O que vocês querem que eu faça? O que vocês querem que eu faça, produção? Esse cara tá muito exigente. Ah lá, falaram que contou, contou. Ah, então eles devem estar com problemas técnicos, gente. Relaxa, acontece. Olha o gol aéreo que eu fiquei devendo aqui, ó. Nossa, e de mundo ainda? Ah, tá. É só no final da partida que eles mostram. Perfeito. Então, até lá eu vou ficar na dúvida, né? Até lá eu vou ficar na dúvida se... Se eu fiz o trampo ou não. Perfeito. Ótimo. Pra minha ansiedade ser perfeito. Não vai piorar nada, né, mano? Medicação tá aí pra isso. Pra ser tomada. Terapia pra ser feita. Desordem Invisible. Faz um gol bonito em mim aí, Desordem Invisible. Ai... Faz mais um então pra ter... Não, eu fiz dois. Eu fiz dois de mortal. Fiquei tentando de novo só pra ter certeza que foi, mas eu vou perder o jogo. Se bem que o... Se bem que o Optimus Prime não... Ele não ganha todas as lutas, né? No fim, é mais importante ganhar a guerra do que ganhar certas batalhas. Poético? Tá vendo? Eu tô perdendo! Vou me cuidar direto pro gol. Gol no meio de campo aí. Mais um. Tamo junto. Aprendeu com quem esse palavreado? Que palavreado? Eu não falei palavreado nenhum. Ô, 30 apaiado. Ixi, aqui eu dancei, hein? Cara, tem boost? Tirei. Ó, gol aéreo do Carangão! Opa. Vixi, aí o cara quebrou minhas pernas. Quando o Optimus Prime quebra a perna, ele vai no mecânico? Vai, né? Olé! Jogou o aéreo do Carangão! Esse desafio não é mais gol aéreo, lindo. Eu sei, mano, mas é porque eu tô sentindo que eu tô em débito, entendeu? Tô em crédito e drébito. Será que o Optimus Prime tem aproximação nele? Será que ele tem um sensorzinho de aproximação de cartão? O Optimus Prime é capaz de gerar um QR Code? Várias dúvidas. Várias dúvidas. Ixi, peidei na isca. Calma. Dúvidas bem pertinentes. Ah, é, né? Eu trago reflexões. É uma das coisas da minha live, hein? Olha esse gol do Carangão. Não! Ele vai empatar! Não! 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 Não queria que ele tivesse empatado, tá? Ai, meu Deus, cara. Vou fazer um gol logo pra acabar, demorou? Pra já aparecer um negocinho aí. Parabéns, Carangão, por ter completado o desafio. Fazer um golzinho aqui. Ops. Sai da minha cola, irmão. Vai cassa a sua turma. Passar. O negócio. Passar. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que matar todo mundo? Tá em frente? Pera, ficou em francês? Ninguém fala francês aí, não? O robô falou francês. Ah! Realize cinco KO's em uma partida. Nossa, vou ter que ir explodindo os outros. Ai, calma, eu quero ir embora. Agora... Pera, vamos lá. É... Eu tenho que... Cinco KO's, eu tenho que fazer... Eu tenho que explodir cinco pessoas, né? Cinco vezes. É isso. É isso, né? Ok. Joga 3x3, tem mais gente pra explodir. Ah, mas eu quero fazer isso no V1. O cara fica irritado comigo. É... Mano, lembrando, tava falando mais um pouquinho sobre o filme do... Transformers Optimus Primes. Quer dizer, não é Transformers Optimus Primes. Agora é o despertar das feras, mano. É... Tem uma novidade nesse filme que eu já falei sobre, que são as feras. Que é... Animais que se viram máquinas mortíferas. É... Tem papagaio, periquito, robô. Tem dromedário, robô. Tem... É... Saguí, robô. É... É... Tem, 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 tem mandruvá, robô. Tem... É... Tem... Ó, gorila, robô. Saguí, é... Macaco, robô. Capivara, robô. Tem, mano. Tem robô, tem robô. Tá? É... Mano, e não precisa... Reforçando isso, que é importante, tá? É uma das coisas mais importantes quando eu vou ver um filme. Que eu não tenho certeza se eu vou entender por não ter assistido os outros. É... Saber se eu preciso ter assistido os outros pra assistir esse filme. E esse não precisa. A história, ela é bem clara e objetiva. E é uma história que você não precisa saber dos outros filmes pra assistir essa, tá? O Michael Bay, ele não assina mais a franquia. E tem vários personagens novos, mano. Dentre eles, que vão conquistar o coração da criançada. E das idosas também. É... Que é o Primal, o Cheater, o Air Razor e o Rhinox. São... É, eu não sou especialista, né? Mas se eu fosse chutar, o Primal seria... O que que será que seria? Seria... Seria um leão? Um tigre dentro de sabres? O Gulira? É um Gulira? Pode crer, é um Gulira. E aí tem o Cheater, que eu imagino que seja um... Uma onça, um puma, sei lá. Algum bicho desses aí. O Air Razor, que deve ser um passarinho. Porque tem Air no nome. E a única coisa que eu consigo imaginar que voa é passarinho, além de helicóptero. Mas não acho que tenha a ver um helicóptero. É um carneiro? Uma cheetah, pode ser uma cheetah. E o Rhinox, que deve ser um rinoceronte, né? Eles acham que esse é um dos mais óbvios. Porque tem Rhino no nome. Calango não voa? Não, depende. Se eu pular de um lugar bem alto e esticar uma pelinha assim, ó. Talvez eu plane. Mas eu não sei se tem algum lagarto que tem... Que tem pelinha de planar, sei lá. É... Gente, onde é mais um trailer? Tô passando o trailer. Um, dois, três. Eu vou passar o trailer agora. É... Isso é pra ser louco. Isso é pra ser epicamente louco. Em chronologicamente, isso é o segundo Transformers movie. Isso acontece durante os 90s, logo depois de Wobbley. Você encontra a criança, está struggling com o que ele está capaz de provar para sua família. Meu personagem, Noah, é ex-militário. E eu sinto como eu estou se sentindo a cada turn. Então, eu conheço Mirage. Isso é divertido, mano. Aqui você está. Agora, nós somos friends. Alina trabalha na museu. Ela está investigando algo que traz Noah into her vida. Quem é você? Um, a janitor. É verdade? E o que ele abre um novo mundo para nós. Vamos lá. Oh, isso é real. É uma jornada louca com os autobots. Nós nos encontramos o máximo. Nós nos encontramos o próximo nível. O que é que esse cara é? Ele comenta planetas. Então, tipo, muito maior do que uma planetária. Tem muita acção. Tem muita humor. Stranger Danger! Tem muita amor. Eles estão indo contra o nosso maior nemesis, Hepburn. Stranger Danger! Be careful. Não, não. Eles nunca basearam nada assim antes. Eu não acredito que eu não tenho nada. Eu não acredito que eu não acredito. Eu não acredito que eu não acredito. Eu não acredito que eu não acredito. Calangão, mas eu fiquei com uma dúvida. Eu posso levar O meu sobrinho Pra assistir o filme Posso levar meu sobrinho pra assistir o filme Ele tem oito anos Vou te responder O Optimus Prime tá perguntando Posso levar Posso levar o sobrinho Pode É adequado para todas as idades Eu posso levar minha avó Pode, pode O Optimus Prime ama idosos Eu posso levar minha ex Pode, pode O Optimus Prime É a favor de ex Sei lá também Posso levar meu cachorro Aí eu já não sei, mano Depende muito de vários fatores, né Mas ele é adequado para todas as idades Isso eu confirmo e assino embaixo, tá E o Optimus Prime ainda assina também Eu confirmo, viu, ele confirmou É Eu tenho que matar cinco pessoas Matar cinco pessoas é cruel de falar Eu vou explodir cinco carros, tá É Gente, então Lembrando aí Exclamação Transformers no chat Vai aparecer um comando aí no chat Pra vocês clicar no link Pra vocês ficarem por dentro de tudo O filme ele estreia dia oito de junho Então tá chegando aí Daqui oito dias Vocês vão poder assistir Transformers Exclusivamente Nos cinemas Não tem outro lugar que você pode ir pra assistir Calangão, se eu for no Se eu for no estádio Palmeiras Eu posso assistir? Não pode, mano Só no cinema Que tem como Tá É Dia oito de junho O poder primitivo Assista a Optimus Prime E a Optimus Optimus Primal Enfrentando uma escuridão crescente Como nunca antes Em Transformers No despertar das feras Compre ingressos aqui Https Dois pontos Barra barra www.movieid.com Barra Transformers 7 Melhor pessoa pra público você Não é, Nicolau? Não é? João Beija minha mão José Beija meu pé Ei, Nicolau Aonde você vai? É... Beleza Gente Agora é a hora que vocês têm que ser honestos comigo Agora é a hora que vocês têm que ser honestos comigo Vocês vão garantir os ingressos de vocês Pra assistir o Transformers Despertar das Feras? Todo mundo falando que sim Não tô vendo uma pessoa falando que não Que legal Todo mundo quer Vamo aí, gente Vamo aí Vamo aí assistir um filminho Cadê? Por que meu jogo tá sem som? Ah, não tá não Gente, eu vou explodir a galera Tem que matar 5 pessoas Quer dizer Explodir 5 pessoas 5 carros Não são pessoas São carros Até porque a pessoa não tem como explodir Até tem Mas enfim Não vou entrar nessa brisa de explodir pessoas Nossa, os caras nunca mais vão me patrocinar Difícil demais, cara Só se for agora, Calango Te ver ajudando o Optimus Prime Me deixou ansioso pra ver o filme Que legal, Welso Que legal Tamo junto, Welso Um salve aqui do Optimus Prime Que sou eu Mano, você recebeu Ganhei Você recebeu um salve do Optimus Prime Como você se sente agora? Como você se sente agora, Welso? Recebendo um salve do Optimus Prime É isso Agora eu vou explodir 5 vezes o cara A bola não é o meu foco O inimigo é o meu foco Eu vou arrebentar com todo mundo Espero que ele esteja Eu espero que ele esteja FK Que daí fica mais fácil explodir Também era fome, mano JP Gamer Chega aqui, JP Pra eu explodir o C, meu companheiro Nossa, quase foi gol Vou explodir ele já Explodir Mano, ele vai perceber Que eu tô na maldade Ele vai começar a desviar Das minhas explodir Vou fingir que eu tô focado na bola Eu acho que ele tá percebendo Que eu tô querendo explodir ele Ai, ai Mano, vou ter que ir no 3x3 mesmo Tá difícil Tá muito difícil Ah, como que ele explodiu Eu acho que isso tinha que contar Como uma explodida O cara é imune O cara é imune Um Explodi uma vez Ah, cara Como que não explodi, velho Pelo amor de Deus JP JP, eu te odeio Fica quieto, JP É, complicou Vou ter que ir no 3x3, mano Pra explodir geral Foda é meu time Que vai me xingar, né Porque eu vou ficar focado E explodir os outros Não que isso não ajude, né Acho que ajuda O time no geral Pelo amor de Deus Duas vezes Eu tenho 2 minutos Pra explodir ele mais 3x Eu não sei se tu dou conta Defende lá Ai, cara Que difícil, mano É muito difícil Explodir os outros Ai Não mira onde ele tá Mira onde ele vai estar Ah, mas daí tá achando Que eu sou o tal, tal, tal Também, né Tá achando que eu sou o tal Que isso E se eu fizesse gol agora JP Tem sorte que eu só quero te explodir, bro Não é JP o nome do cara Dos The Sork que eu falo Hashtag Aliança Nordeste Minha lenda Não aguentei Tive que fazer um gol Minha lenda Hoje Eu vou dar Um oi pra você Não? Do The Circle? Você acha que eu lembro disso? Mano É, eu não sei como que eu lembro disso também Que isso Olha o JP, irmão Vou empatar Vou empatar Pra ficar explodindo ele Ah, cara Como que não explodir? Três vezes Falta duas Fazer um golzinho Falta duas Tem um minuto Pra explodir mais duas vezes Eu acho que ele não percebeu Será que ele não percebeu Minha maldade? Será? 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 Yes Mais uma Ele fez gol Canagem, cara Eu tava focado em explodir o cara Mano Se eu consegui explodir ele mais uma vez Eu ainda ganhei o jogo ainda Nada a ver? Cadê ele? Cadê ele? Cadê o JP? JP? Merda, errei a mira, cara Errei a mira, cara Tenho 17 segundos Tenho 17 segundos pra fazer mais um gol E depois eu faço mais um no Overwatch Perfeito Acabou Vamos lá, meus amigos Vamos fazer o gol no JP Aí, meu amigo Ele tá jogando demais Ele tá explodindo ele demais Tá violento demais Esse menino aqui é o discípulo do Optimus Prime, meu amigo Ah, não vou conseguir Nossa, tomei mais um aí É, gente, agora eu dancei Agora eu dancei demais, meu amigo Agora não tem jeito de virar esse jogo, não Beleza, né? Beleza Completei o desafio, pelo menos Ai, pedi rematch Eu não quero rematch Vai embora Eu não quero rematch Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não sei o que é isso. Três gols? Fazer três gols contra? Aí ficou fácil pra convencer o Gulira. Aí ficou fácil pra convencer o Gulira. Gente, se vocês quiserem ver esse Gulira em ação... Exclamação Transformers. No chat. E vocês vão receber o link. Não é contra não? É três gols pro seu time? Pô, mano. Os caras estavam tentando me trollar. Falando que eu tinha que fazer três gols contra, cara. Vocês são muito safados. Red Trick não é deixar a bola em cima do carro? Então, eu achei que era. Eu achei que era fazer gol, tipo assim... Equilibrando a bola em cima do... Do rapaz. Tem que ser na mesma partida? Não? Tá bom. Tá bom. É... Acabou junto. É isso. Mas se Red Trick é marcar três gols... Então eu faço... Ó, falaram aqui. Três gols em uma partida. Demorou. Gente, o filme lança oito de junho. Deixa eu perguntar pra vocês um negócio. O que vocês vão fazer dia oito de junho mesmo? Eu vou no cinema. Fazer o que, carangão? Ah. Ver o... O Transformer Despertar das Feras. Ver os Maximals em ação. O Optimus Primal. Ah, ah. Vou ter que ir no cinema, né? Não é assim, vou ter que ir no cinema. Você vai porque é a melhor decisão a se tomar nesse dia, entendeu? Três gols em uma partida. Ficou fácil pro carangão, tá? Não vou mentir, não. Tô procurando a próxima partida. Ficou fácil pra mim. Ó, o Tutankamon perguntou. Carangão, mas eu não assisti os outros Transformers. Eu posso ir assistir esse mesmo assim? Tutankamon. Eu vou deixar o Optimus Prime responder pra você, tá? Vem cá, Optimus Prime. Pode. Pode, mano. Foi o que o Optimus Prime me disse. Porque você não precisa ter assistido os outros. Esse novo, ele se passa em 1994, entendeu? Depois do filme do Bumblebee. É no passado. E aí... É uma história nova, entendeu? Com personagem novo. Tem o Cheetor lá, o Rinox, o Air... O Airfryer lá. Como é que é o nome dele? Não lembro o nome do rapaz. Ele tem Air no nome. Isso eu sei. Pode chamar só de Air, né? Os íntimos. Aqui eu dancei. Ih, roubou meu Boost. Aí ficou difícil. Ah, e vai fazer gol. Infelizmente agora não tem o que ser feito aqui, não. Quer dizer, tem sim. O rapaz moscou. Ai, que azedor. Ia fazer o quê? Prensar na parede? Opa, cruzei. Ih! Não pode ser no 1G1. Tem que ter time pra ser hat-trick. Que mentira! Na onde que não pode ser no 1V1? Quem inventou isso? Calando que fazer propaganda da Airfryer é uma tragédia. Ah. Concorrente direto do Transformer, né? A Airfryer. Pelo amor de Deus, mano. Só tem você pra fazer gol? Ué, mano. Mas aí então hat-trick não é 3 gols numa partida. Envolve outros... Outros... Entretanto. Outros... Outros todavias, entendeu? Tem que ser 3x3. Ah, ninguém fala mais nada direito, cara. Ninguém me dá o... Hat-trick não tem... Não tem que ter assistência, mula. Então tá... Então pronto. Então pronto. É 3 gols. Já fiz um contra aqui, ó. Tem que ser 3 gols seus. Mas se for só você, é fácil. É fácil mesmo. Mano, a instrução que me deram foi... 3 gols em uma partida. E assim eu estou fazendo. O primeiro vai sair agora. Tá difícil. Não vou mentir, não. Beleza. O primeiro saiu. O primeiro saiu. Ó, não precisa ser 3x3. A produção me falou. Meu Deus, tu não assiste futebol. A regra é clara. 3 gols já é hat-trick. Eu não assisto mesmo. Ainda bem que o Optimus Prime tem a humildade de ensinar os leigos. Mano, ao contrário de certas pessoas, né? Que eu não vou citar o nome. Não estou falando de você. Ah, não. Não. O rapazinho está... Sabuganeu. Ele bateu muito em mim, cara. Ele foi na maldade. Será que ele está fazendo o... O desafio do Optimus Prime? Ai, gente. Está difícil, tá? Pling. 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 Ih, pegou meu boost, mano. Não preciso de boost para fazer gol. Tamo junto. Fiz dois. Eu vou te ajudar, Optimus Prime. Vou convencer o Optimus Prime a ajudar nós. Deixa comigo. Para matar os Cavendish. Como é que é o nome dele? Olha, o... Os... Os Carlos. Os Carlos. Os Carlos. Acho que é Carlos o nome dele, né? Nossa, aqui é gol. Assim mesmo? Explicação do Google. Um triplete, também conhecido pelo seu nome em inglês, hat-trick, é associado com alguma coisa que eu gosto sucessivamente três vezes, geralmente em modo consecutivo em algum esporte. Então toma esse hat-trick. Assim mesmo que você queria? Convenci o Lira? Quatro já não é mais hat-trick, né? Essa, quase engasguei com o meu guspe. Nossa! Nossa, gente, vou chorar, quer ver? Quase engasguei com o meu guspe. Quatro não é mais hat-trick, né? Porque daí já são quatro, não são três. Ih, foi gol. Não foi, não. O cara é burro. Ui! Olha, tem cachorro aqui flutuando, nadando aqui em cima. Não tinha visto. Se eu tivesse feito três gol contras, então também seria um hat-trick. Porque são três coisas que acontecem em alguns esportes consecutivas. Então... Né? Se fosse três gol contras, também contaria como hat-trick. Não? Ah, é que eu dancei. O cara vai empatar, quer ver? Eu tô com tempo, não, meu. Eu não tô com tempo, não, meu. O Optimus Prime tem que salvar o mundo, meu. Eu não tenho tempo pra ficar perdendo o jogo, não. Porque lá convenceu o muito louco. E esse hat-trick que eu fiz agora? Double hat-trick. Aí vira cartola-trick, né? Vira peruca-trick. Seis gols. Pega lá, pega lá, pega lá. Ih, Niquito. Fiz o adversário pedir pinico, hein? É... Legal, cara. Que legal. Contratei dois goliras pro time. Dois goliras. Se era três gols que eu tinha que fazer, se eu fiz seis, agora tem dois goliras no meu time. Vamos ver se deu certo, gente. Se ele se convenceu com o meu hat-trick. Vai, deixa eu ver se não. Vai, deixa eu ver se não. Vai, deixa eu ver se não. Nossa, eu não tomo. Ai, eu tô mudando. A CIDADE NO BRASIL 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 PASSAR QUALQUER COISA PASSAR QUALQUER COISA GENTE VOU JOGAR VOU JOGAR MAIS É... VOU FAZER É... NÃO TEM NADA PASSA REPETIDO PASSA REPETIDO PRODUÇÃO AGORA JÁ ERA TÁ É... VOU JOGAR VOU FAZER UM HAT TRICK NO 3V3 A PRODUÇÃO VAI TE LARGAR DE MÃO A PRODUÇÃO ME ODEIA CLARAMENTE TODO MUNDO ME ODEIA TÁ TODO MUNDO ALI MÉDA DE MOLECO É... VAMOS VER O TRAILER ESPANHOL NÃO! SEM TRAILER ESPANHOL Bumblebee AH LÁ! O Bumblebee TÁ NO MEU CHAT O NOME DO CARA É Bumblebee O TRAILER ESPANHOL É MAIS LEGAL? OH EU VOU FAZER O Optimus Prime TÁ ME DESAFIANDO AQUI Ele falou assim ó É... TENTA FAZER UM HAT TRICK NO 3V3 TENTA FAZER UM HAT TRICK NO 3V3 AI EU VOU TENTAR FAZER UM HAT TRICK NO 3V3 TÁ? Esse filme em espanhol tem... Ah mano, olha o Zaza cara Eu ia ler, mas não vou ler nada do que vocês mandam cara Impressionante como eu... Tudo que eu leio, eu dou uma pré-lida Eu já vejo que não vale a pena ler o que vocês estão falando direito Vamos contra o Gabriel, o One Master O cara do... O quadradinho tá no meu time O cara dos quadrados Putz mano, fazer um HAT TRICK aqui vai ser difícil tá? Tem que fazer 3 gols Ou fazer 3 gols contras Ou... Fazer 3 defesas Né? Eu acho Não sei Boa! Que passe! Ih, o Gabriel pegou Vai quadradinho Toca pra mim quadradinho Cruzou quadradinho Beleza Eu roubei o boost do meu amigo Aí ficou difícil hein Tira aí moleca, tira aí pa... Será que os cara vai me xingar? Vai ficar meio feio pro... Pro... Né? O Optimus Prime... O Optimus Prime ver que os cara não tá... Tá me xingando Ai... Tirei, tirei... Cruzei pros caras Putz... Não! What I've done! Bicudei Tô sem boost Vai lá quadradinho Vai lá quadradinho Vai lá quadradinho Tô sem boost quadradinho Ai, olha o Gabriel cara, o cara jogou... Nossa! Quase que eu fiz gol contra Relaxa, tirei o bagulho... Assim que você queria mesmo? Vai lá, cruzei Só fazer, não vou nem olhar Tamo junto Uma assistência, né? Ai, não contou como assistência Caralho, golaço Vai lá Munda... Munda... Como é que é? Murta que geme Vai lá Murta que geme Ixi, furei a bola Quadradinho, quadradinho Nossa! Que berro Vai lá quadrado Tô no gol Coleirão Olha o hatch trick Piu! Vlau! Vai quadradinho Vai quadradinho Tira daí quadradinho O Gabriel tá off Gol Não quadradinho, não rouba não Infeliz! Deu hatch trick, véi Ai, na moral Não é possível isso não, cara O hatch trick é pedir música no Fantástico? É... Ai, desculpa a Murta que geme Fala qualidade em cor Tô... Golacto, que langão Todos os caras, né? Claramente não tem o que se fazer Quadradinho egoísta demais Fominha Quadradinho, fominha Era pra eu ter ido na bola? Tava distraído O que eu fiz 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 Ixi, furei a bola Porque eu achei que o rapaz ia bater Nossa, o meu time Deve estar chateado Com meu desempenho Vai quadradinho Curta que geme Furei a bola Quadradinho Boa, quadradinho Tirei o bagulho O Murta que geme tirou Muito buenas Se sobrar é do calangão, hein? O hatch trick Hatch trick Hatch trick Gente, eu tenho que fazer mais dois gols Ó, se bem que assim, ó Eu tenho dois chutes ao gol Se eu fizer mais um chute ao gol Eu vou ter um hatch trick de chute ao gol Porque pela definição do Google Eu tenho que fazer três coisas consecutivas E pode ser qualquer coisa Pode ser três canetas Três chapéus Três papaixinhos Três bicicletas Três palmeiras Tira quadradinho Boa, Murta que geme Não é assim que funciona O louco Não Ih, pipoquei Gol do calangão Boa, quadrado Yes Eu ainda tenho chance Eu ainda tenho chance Quadradinho Quadradinho não fez um quadradinho até agora Como é que pode, né? Quadrado Ah, mano Os caras se renderam Mas não valeu, né? Não contou, não Não Fica demais, cara É... Galera, eles são de meu mano, velho Fica